É evidente que eu sempre tive a preocupação de fazer um... O meu cinema, de certo modo, tem muito a ver com a realidade que me cerca. E, portanto, com aquilo que em Portugal para mim era importante. O recado foi a forma que eu arranjei de falar por forma alegórica acerca do poder que nos oprimia. Só é inútil. Inútil. Não sabemos o que somos, Lúcia. Ninguém sabe. O Francisco talvez julgasse que sabia, mas sentia até a terra fugir-lhe debaixo dos pés. Perguntei-lhe porque é que tinha voltado. Não lhe respondeu. Ficou calado a olhar pela janela. Nesse momento percebi muita coisa. O Francisco voltou pelo tempo perdido. Por ti. Pelos amigos. Por isto. Isto. Para trás ninguém volta e de nós fica, não o que fizermos, mas a imagem disso. Ele quis voltar atrás. Estava errado. Era uma ideia, assim, umas imagens que se acendem e apagam logo a seguir. O resto foram pretextos. O Francisco sabia que devemos hibernar. hibernar por aí silenciosos e insignificantes, ao vento e aos peixes, bebendo a água do mar, deixando a raiva crescer. A espera que a raiva arrebente. A espera que a raiva arrebente. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia.